Era uma vez. O perigo está cercando toda a nossa terra. O que podemos fazer? Um reino muito distante, cheio de mistério, encanto e magia. É apenas uma história, não é real. Um mundo de sonhos. Ameaçado por uma fantasia perigosa. Afinal, o que é o nada? O nada é o vazio que resta. Desafiando todas as fronteiras da imaginação. Isso já está indo longe demais. Despertando a esperança e o poder de sonhar. Uma viagem fantástica ao doce mundo da ilusão na história sem fim. Um grande sucesso do cinema, pela primeira vez na televisão. Hoje, dia da criança, nove e meia da noite, no cinema em casa. Tchau. Agora o novo Colinos Fluor 2 Extra, vem com 50% a mais de flúor, para maior proteção contra as cáries. Novo Colinos Fluor 2 Extra. Domingo, sete e meia da manhã. Pegue uma carona com a gente no Sempre Amigo, Clube Irmão Caminhoneiro Shell. As dicas, as entrevistas e tudo o que aconteceu na estrada. E ainda, uma reportagem especial sobre a festa e o sorteio milionário de um caminhão, Lá em João Pessoa, na Paraíba, comemorando os dois anos de estrada do seu. Clube Irmão Caminhoneiro Shell. Domingo, sete e meia da manhã. Apenas uma aventura não foi bastante para Michael D. Fox e Christopher Lloyd. Agora, a viagem é para o futuro. Para que Marte possa entender que algo terrível aconteça com seus filhos. Mas se esquecem do sempre vilão B, que volta para o passado e altera todo o curso da história. De volta para o futuro, parte 2. Já na sua locadora, lançamento SIC Vídeo. Apoio SBT Vídeo. Sábado, no Viva Noite. Que tal conhecer Campos do Jordão ao lado do Grupo Dominó? É o sonho maluco. No Deu a Louca na TV, ela vai ao shopping fazer compras muito à vontade e causa a maior confusão. Paquitos, Polegar, Sarajani, Gabriela. E o fenômeno que breve estará no Brasil. New Kids on the Blog. Viva Noite. Sábado, no SBT. Próximo sábado, a partir das 14 horas. Uma conversa descontraída com jogadores, técnicos e dirigentes. Primeiro Campeonato Regional de Futebol Society, Grupo Diário do Povo. É a performance dos times, dos jogadores. Colocação no campeonato, em discussão todos os sábados. Realização Grupo Diário do Povo. Organização Liga Campineira de Futebol Society. Apoio Demeter. Patrocínio. Aquaparque Estância São Pedro. Abraça a natureza como Deus criou.